Fala e aí galera do canal é o Edson Turbinário trazendo mais um vídeo para vocês galera e no vídeo de hoje pessoal vou estar mostrando aqui para vocês ensinando é como você está demandando áudio modificado aí no seu WhatsApp aí se você não quer expor sua voz na internet aí não quer que ninguém descubra qual é o tom da sua voz e tal então para começar vocês vão ter que ter algum WhatsApp modificado aí eu que no caso eu tô aqui com WhatsApp Aero vocês procuram aí na internet qualquer WhatsApp modificado GB Aero etc tá daí eu entro aqui numa conversa pode ser tanto em grupo ou no privado aí vocês clica bem aqui nos três pontinhos e e vai procurar a sua opção aqui ó modificador de voz aí ó muita gente aqui já deve saber que dessa função aqui mas como tem muita gente ainda que ainda não sabe que existe essa função que não mexe nas configurações do WhatsApp eu vou estar demonstrando aqui ó então se você já sabe esse vídeo não é para você então vamos clicar aqui modificar de modificador de voz aqui vocês escolhem os efeitos tem já tem vários efeitos aqui ó o robô desativado aqui aqui como tá desativado vou tá mandando áudio aqui talvez o o como é o meu gravador aqui não vai capturar o áudio aqui por causa que eu vou estar gravando o áudio vídeo aqui do WhatsApp agora mas eu vou reproduzir o áudio já vou falar aqui agora tá enviando ó fala galera se inscreve no canal deixa like aí como você vira aí sem sem efeito agora vou clicar lá nos três pontinhos novamente para ir no modificador de voz como disse para vocês clica lá vou colocar o robô e processando aqui como deu agora e aí como vocês estão vendo então esse é o vídeo de galera é você vão testando aí e se você ainda não sabia dessa função deixa aí nos comentários e se quiser que eu traga o vídeo ensinando outra coisa sobre o WhatsApp também deixa aí nos comentários tamo junto se inscreve no canal deixa like até a próxima e valeu e aí Obrigado.